Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está me assistindo, me ouvindo, ou seja, você vendo aqui o ao vivo ou até mesmo a gravação. Teremos aqui hoje uma live temática. Hoje vai ser sobre como vencer os três inimigos do sucesso de um designer. São vários inimigos, mas acho que tem três principais que eu acho que acontecem com todos os designers, todos aqueles que querem, de fato, avançar na carreira e, de fato, sentem essa dificuldade. Então, vai deixando aí quem já está vendo aqui o boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, César. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite a todos que estão entrando por aqui. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou revelar, então, os três inimigos aqui ao longo da aula. Quero que vocês, então, se conectem comigo. Quem não pegou papel e caneta, pegue agora, porque eu quero que vocês anotem. Eu quero que vocês falem hoje aqui ou, então, se vocês digitem aqui no chat. Hoje você precisa ter uma atitude. Como que vence os inimigos? Como quando você começa a tomar atitudes, mesmo que talvez seja digitar e me enviar aqui. Perfeito? Boa noite, Joyce. Boa noite, Aline. Boa noite, Wesley. Glaucia, César. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vou usar aqui hoje até mesmo post-it, tá? Vou usar aqui post-it hoje para poder, então, ser educativo com você, ok? Então, se prepare para ver, realmente, uma aula didática direta e que você precisa ter clareza desses inimigos. Você precisa entender que muita coisa que talvez você não está conseguindo progredir, muita coisa que talvez você, de fato, não está conseguindo avançar na sua carreira é porque tem três inimigos que você está lutando, mas você ainda talvez não saiba que eles existem. Não sabe ainda quais são as armas que ele usa contra você. Então, você precisa se fortalecer, você precisa se equipar para lutar e vencer contra esses inimigos aí, perfeito? Boa noite, Eliane. Boa noite, Lanusa. Boa noite, Mika. Boa noite, então. Pessoal, então vamos lá. Antes disso, né? É claro que eu quero já falar aqui logo no início, para quem está chegando aqui por agora, que nós estamos abertos ali, né? Nosso processo seletivo para o programa de 90 dias, tá? Não espere o final do ano para mudar o ano seguinte. Já começa o ano, já começa o ano novo, né? Já começa essa virada do ano para, de fato, você tomar uma decisão. Um dos inimigos é a procrastinação. Só que a procrastinação, ela é algo mais geral, né? Claro que ela é uma inimiga de nós no todo, né? Mas a procrastinação não é um inimigo que eu vou pontuar aqui, não. Então, tome a decisão. Não espere maio, não espere julho, não espere setembro do ano que vem para tomar a decisão. Agora o meu ano vai. Talvez foi essa a escolha que você decidiu tomar em 2022. Talvez foi essa. E talvez você teve até um bom resultado. Só que o resultado já anterior não é garantia de resultado futuro. Ou será que uma vez que você plantou... Imagina alguém que tem um campo, que trabalha no campo, trabalha colhendo, sei lá, maçãs, tá? Imagina isso. Bom, ele, se não cuidar do pomar, ele pode ter feito uma boa colheita, né? Um bom resultado ali no início e tal. Agora, se ele não cuidar do pomar, não vai ter fruta do ano que vem. Ou se ele trabalha com legumes, verduras, né? Com tomates. Se ele não hará o campo, se ele não de fato fazer de novo o que ele fez no ano passado de novo, não vai ter colheita naquele ano. Então, pessoal, conversa para adultos, aqueles que talvez não conseguem suportar certas verdades. Essa aqui não é uma aula. Na verdade, o Dicas Visuais vai começar a se tornar um canal que, por muitas vezes, ele vai atrair pela diquinha. A gente vai começar a disponibilizar um monte de conteúdo técnico. É a Reels que está bombando agora? É a Reels que está dando visualização? A gente vai lá, posta Reels, coloca ali diquinha e tal. Perfeito. Faz parte do conteúdo, mostra algo novo que você não sabia e tal. Só que do outro lado comigo aqui, ou você conversa sério, ou então você para de seguir. E por equívoco que pareça, o número de seguidores de Dicas Visuais está caindo. Parabéns. Muito obrigado por, de fato, você que está me assistindo aqui, você não ter desistido, você não ter desistido. Porque talvez a outra pessoa que parou de seguir, não é que ela está agindo errado, é que talvez o meu conteúdo já não faz muito sentido para ela. Ou então, de fato, ela não suporta certas verdades. Vamos lá. Como vencer os três inimigos do sucesso de um designer? Primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Descompromisso. Fale agora em voz alta. Descompromisso. O primeiro inimigo é o descompromisso. Descompromisso. Coloca aqui no chat. Vamos lá. Vamos lá. Hoje você tem que anotar de algum jeito. Se você não está com um papel na mão, ou com um bloco de nota digital, pelo menos coloca aqui no chat. Digita. Primeiro inimigo. Descompromisso. Descompromisso. Vamos ver no dicionário o que significa descompromisso? Sem compromisso. Falta de comprometimento. Descompromisso com a verdade. Descompromisso. Descompromisso. Compromisso. Compromisso. Vamos lá. Vamos traçar alguns exemplos do compromisso de um designer. Vamos traçar alguns compromissos que deveriam ser, então, o compromisso de um designer. O primeiro compromisso é, talvez, consigo mesmo, né? O compromisso de vou sentar a minha bunda na cadeira e vou praticar aquele programa. E eu vou, então, exercitar aquilo ali. Eu vou, de fato, fazer o que precisa ser feito. O nosso trabalho, o nosso trabalho é um trabalho técnico. Te-qui-ni-co. Técnico. Apesar de design ser um trabalho intelectual, nós usamos da técnica, seja caneta, papel, tinta, né? Do design gráfico antes do digital, certo? Tesoura para cortar, estilete, esquadro, régua, técnicas, ok? Ferramentas. E agora, no digital, temos aí o Canva, Photoshop, Illustrator e tal. Então, muita gente fala o seguinte quando começa, por exemplo, na parte de vetores. Usar lá a canetinha, né? Nossa, mas eu não estou conseguindo fazer direito e tal. Claro, velho. Você começou a praticar agora. Descompromisso. É quando você acha que apenas com uma videoaula, com um curso online, você vai ser o design pica das galáxias. Vamos lá. Quem está entrando aí agora? Primeiro inimigo. Coloca no chat. Digita. Toma uma atitude. A ideia é como vencer os inimigos. Primeira ação é atitude. Digita no chat. Descompromisso. Coloca aí quem precisa vencer o descompromisso. Outro compromisso que o designer firma com o seu cliente. Ele fala que vai entregar na quinta-feira. Ele entrega na sexta. Ele fala que vai entregar na segunda. Ele entrega na semana seguinte. Ele fala que vai fazer e que vai acontecer para o cliente. E ele, então, não faz, não acontece e coisa e tal. Eu contratei, eu estou hoje no meu quarto designer contratado. Na verdade, se for pegado dentro da minha história, eu estou já no meu sétimo, oitavo designer contratado. Da minha história recente aqui no digital, eu estou no meu quarto designer. Os outros três anteriores foram completamente designers. Eles foram demitidos. Eu os demiti por falta de compromisso. Porque eles tiveram des-com-pro-mi-so. Tá? Tá aqui, ó. Primeiro inimigo. Des-com-prom-isso. Ok? Des-com-prom-isso. Vou dar alguns exemplos do descom-prom-isso desses designers. Tá? O primeiro inimigo aqui, ó. Reunião era às nove. Chegava às nove e dez. Mandava-se mensagem. Nós trabalhávamos de forma remota, né? Como eu trabalho até hoje. Mandava-se mensagem. Demorava algumas horas para poder responder a mensagem. Ou então, o estopim do último designer que eu demiti. O estopim foi que, pelo fato de ter esse descompromisso repetido, a nossa paciência, gente, tem uma hora que chega, né? Tem uma hora que ela se esgota. Tem uma hora que... Então, manda-se mensagem nove horas da manhã. Não obtém resposta até às dez. Chega às onze. Chega meio-dia. Oi, fulano. Tá tudo bem? Ainda sem resposta. Treze, quatorze, quinze. Fulano, preciso falar com você. Pega o telefone e liga. Fulano, não atende. Dezesseis horas. Dezesseis e trinta. Dezessete horas, fulano, manda uma mensagem. Oi, oi. E eu mando... Tá tudo bem? Ele tá sim. Falei, por quê? Por que você não respondeu? Por que que não... Ah... Enfim, fingiu que não aconteceu. Na hora eu pego o telefone e falo, me atende agora. Não dá mais pra gente continuar. Ah, começou a chorar, porque eu tô com filha pequena, porque isso, aquilo, outro, tudo mais, tal, 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 não sei o quê. O que que eu tenho a ver com isso? Seja sincero comigo. O que que teu cliente tem a ver com os teus problemas? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. É claro, gente, que a gente não pode ser máquina aqui. É claro que a gente tem que ser humano. Não foi o primeiro erro dele que eu o demiti. Não foi. Foram erros consecutivos e na mesma coisa que eu pedi para ele melhorar. O que mais fere nisso é que era uma pessoa que eu conhecia. Uma pessoa próxima de mim. Uma pessoa que eu dei a oportunidade. Porque teve ali uma gravidez indesejada. Assumiu, então, a paternidade ali e tudo mais. Era um homem. No primeiro processo e tal, aquela coisa, mora junto, tal, 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 não sei o quê. Vão ter as dificuldades, vão ter as peripécias e tudo mais. Porém, eu dei a oportunidade. Falei, cara, ou é isso ou você vai ter que procurar cliente. E outra coisa, viu? Outra coisa. Era um designer melhor do que eu. Muito melhor o portfólio do que eu. Muito. Tecnicamente falando, até hoje, eu sabendo um pouco do histórico do rapaz até hoje, super competente. Isso aqui, ó. Esse livro aqui. Esse livro aqui, ó. Sabe de cor. Sabe de cor o que está aqui do livro. Sabe de cor o que está aqui no fundamento técnico. Só que ele peca numa competência. Qual é a competência que ele peca? Ele peca na competência profissional, comportamental, competência não técnica. A competência de chegar e falar às cinco horas da tarde, depois de sete horas de eu ter mandado a primeira, segunda, terceira mensagem, eu ter ligado, ele não ter me atendido, ele chegar, não assumir o erro e fingir que nada tivesse acontecido. Acidentes acontecem? Acidentes acontecem. Teve um dia que aconteceu isso, a mãe dele estourou o tímpano. Tanto que, hoje, eu já sei quando eu mando uma mensagem para alguém da minha equipe, e a pessoa demora muito a responder, eu não vou já, ah, fulano e tal. Gente, eu trabalho remoto já há algum tempo. Algum de vocês conhece o Luciano Larrossa, conhece, né? Vou contar uma história aqui. Vai ser difícil de vocês acreditarem, mas só que aconteceu, eu tenho provas fotográficas disso. De repente, oito horas da manhã, um cara cai do meu teto lá no Rio de Janeiro. É um teto de gesso. Eu morava em casa, né? Na casa dos meus pais. Basicamente, o que aconteceu, enfim, o cara estava fugindo dos bandidos. É uma... É uma péssima imagem de falar do Rio de Janeiro. Eu sei que no Rio de Janeiro não é só isso, não tem só bandido, né, gente? Mas, enfim, de qualquer forma, o cara subiu na casa, ele deu um jeito de subir na caixa d'água, ele pisou em falso, e, enfim, caiu dentro do meu quarto. Pensa eu, acho que com um mês trabalhando com o Luciano, chegar e depois de horas que isso aconteceu, eu ainda catatônico, porque o cara caiu assim, ó, a centímetros de mim, um negão assim, grande, preto, né, russo. Pau! E eu acordei e falei, meu Deus do céu, isso é um sonho e tal, não sei o que, aquele desespero. Pensa eu, horas depois, explicar isso pro Luciano. É como aquela criança, como aquele aluno, né, que fala pra professora, então, meu cachorro comeu a minha prova. com esse rapaz que eu demiti, ele falou, horas depois, falou, cara, desculpa e tal, eu tive que socorrer a minha mãe aqui rapidamente, porque ela foi espirrar e ela estourou o tímpano. Aconteceu. Então, vamos lá, descompromisso, descompromisso com você. Descompromisso com você. Você falou que ia, agora eu vou pegar uma galera, hein. Quantos cursos online de design você comprou esse ano? E quantos deles você concluiu? Não vamos avaliar aqui o mérito didático, pedagógico, de conteúdo, porque eu sei que tem muito conteúdo merda mesmo, tem muito conteúdo bosta, tem muito conteúdo ruim mesmo. Agora mesmo aqui, agora mesmo aqui, eu tava antes aqui com duas consultorias, eu tava com a Laura e com a Ediane. Tá aqui anotada a minha consultoria com elas, que eu fiz aqui. E aí, né, uma das coisas que eu venho perguntando nessa consultoria é o seguinte, qual é o meu diferencial e o que você sente de falta, né? Eu tô anotando aqui. Muita gente fala que o meu diferencial é didática, entrega além do que eu prometo, né, e o acompanhamento, principalmente, né, que eu fico ali em cima e tal. Eu preciso anotar os cursos para ver e não comprar mais um. Exato. Então, ó, descompromisso. Descompromisso. E não pense você que eu sou perfeito não, tá bom? Quem viu meus histórios ontem, ontem eu trabalhei de 7 a 11 e meia. 11. Sabe o que tinha me esperando 11 horas? A Netflix, antes de dormir. Na verdade, é para em mim em vídeo, que eu gosto de ver o The Office, para dar umas risadas ali antes de dormir. Ou uma louça com cheia, uma pia de louça cheia. Eu tive que lavar a louça, gente. Compromisso. Descompromisso. Eu sou uma pessoa que precisa estar constantemente. Eu tenho, sim, historicamente, até mesmo na minha família, um processo de começar as coisas e não terminar. Começar as coisas e não terminar. Começar as coisas e não terminar. Livros, por exemplo, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Uma biblioteca bonita, elegante, né? Ah, tá aqui, ó. Um livro que eu comecei. E adorei o livro, hein? Adorei o livro. Até postei aqui, ó. Tá aqui, ó. Pela metade. Não terminei. Não terminei. Por falta de compromisso mesmo. Por falta de tapa na cara e falar, ô, ô, vambora. Bora. Descompromisso com você. Descompromisso com o cliente. Você falou que ia fazer uma coisa e não entregou no prazo. É o top 1. Top 1 reclamações de clientes contra designers. Não entregam no prazo. Aí tem uma série de fatores, né? Série de fatores aí. Os designers não têm processos, não sabem fazer um bom briefing com o cliente, não sabem, muitas vezes, né? Se enchem de técnicas e ficam botando aqui, pipipi, papapá, papapá, só no sendo que, na verdade, um monte de coisa que nem precisa estar na arte. Eu vi aqui alguns designers fazendo aí alguns posts, né? De Black Friday e tal, gostando do processo criativo e edita aqui a curvinha da olheira do cliente, o cabelinho e tal, pra um post que vai ser publicado numa rede social onde o Instagram comprime tanto a imagem que não dá nem pra ver a porrinha que ele fez aqui, mas não ele tá lá fazendo o negócio e tal, não sei o que, porque ele precisa disso pra poder fazer o negócio ali, talalala meu Deus do céu, você tá perdendo tempo com um negócio que ninguém vai reparar, velho pelo amor de Deus o dia que eu entendi isso o dia que eu entendi isso eu passei a ganhar mais dinheiro porque eu era esse cara da essência bruta do Photoshop não, porque eu tenho que fazer a ferramenta de Pentoo e colocar aqui a maior invenção que existiu na face dessa terra nos últimos anos foi o removedor de fundo a porra de um botão que você clica e pum, sai o fundo eu lembro de uma semana uma semana editando um catálogo de sapatos de um cliente há, sei lá oito, nove anos atrás umas 500 fotos 500 fotos 500 de sapato e eu tinha que tirar foto o fundo de cada sapato Photoshop não tinha ainda o recurso de remover fundo automático select, selecionar assunto select subject remover fundo por mais que tivesse ainda já a varinha mágica que ajuda ainda assim eu tinha que ir dentro dos cadastros apagar ali tal, tal, tal não sei o que o fundo branco e tal uma semana de trabalho uma coisa que hoje sinceramente eu posso contratar um sistema que deve ser o que? 5 dólares 10 dólares que vai lá remover remover foto remover fundo de foto em massa eu subo ali pum e eu posso falar com o cliente que eu vou entregar em uma semana mas isso aqui me levar um dia pra fazer olha Alexandre aí você tem razão essa semana passada perdi amanhã querendo fazer algo minabolante exato então por conta da gente cair nesses erros por conta da gente acreditar que existe esse atalho por conta da gente acreditar que a gente vai descobrir vai criar algo novo a gente atrasa e aí a gente cai no inimigo do descompromisso descompromisso ok? primeiro inimigo descompromisso como é que você vence então o descompromisso? vamos lá galera como é que se vence o descompromisso eu tenho aqui alguns vídeos que eu estou colocando ao longo do perfil olha esse vídeo aqui vou botar dois vídeos dois vídeos vamos botar esse aqui primeiro pra gente ver pessoas que vivem penduradas em motivação ai motivação 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 é vídeo motivacional disso daqui ai mas eu não me sinto motivado cara não tem que se sentir motivado engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação negativo o grande resultado ele vem do compromisso e da consistência quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz e você gera consistência isso gera motivação porque um belo dia você acorda você se olha e vê onde você chegou você olha o seu extrato no banco e vê que você não precisa ficar pensando pra comprar uma camiseta então o pessoal fica procurando motivação pra estudar o cara senta a bunda na cadeira e lê tem várias formas de você criar essa consistência ninguém consegue sentar sete horas no mesmo dia tipo decidi estudar pum vou sentar e sete horas vou ficar estudando as pessoas elas tem métodos pra isso meu irmão por exemplo Guilherme e ele falou não, eu estudo com você eu precisava daquilo eu não podia deixar virar o ano sem eu ter aquele material vencido aí ele falou assim ó, a gente vai brincar não é que você é um pomodoro nós vamos ficar estudando cinquenta minutos dez minutos a gente vai falar bobagem não tem nada a ver com aquilo que você tá olhando e me comenta aquilo que você tá estudando se você quiser fazer isso na hora do estudo beleza mas nesses dez minutos a gente vai fazer qualquer outra coisa e ele me ensinou isso e aí a gente foi fazendo cara, a gente ficou seis horas estudando na biblioteca do navio assim e foi um prazer galera vamos ser assim vamos ser adulto aqui, né não existe atalho não existe atalho métodos sistemas para ajudar na constância existem pomodoro o que ele falou aí uso muito aprendi pomodoro em dois mil e quinze dois mil e quinze toda vez que eu tô sentindo que eu tô precisando voltar pro pomodoro pelo fato de ter usado o pomodoro constantemente ao longo de seis anos eu volto isso aqui que eu fiz aprendi com o meu mestre um dia ele tava a gente tava estudando ali a Torá aí ele desfocou a turma ele fez isso aqui aí voltou isso aqui não é magia isso aqui não é botão mágico isso aqui é um método que ele fez eu olhei isso vi alguém fazendo vi alguém fazendo falei bom hoje eu adotei pra mim espero que eu consiga passar pra você e funciona porque você sabe tem um tem um tem um tem uma fração de tempo naquele momento que você tá focado e você vai começar a desfocar que você sabe que você tá desfocando e se você der lugar pro desfoque você consegue você já era então nesse momentinho que você sabe quem aí dirige sabe que se você tira a mão o volante ou você só segura a mão em algum momento você vai sentir o carro indo pro outro lado você precisa voltar certo? senão você vai bater você vai ir pro outro caminho então gente não é magia não é magia eu volto gatilho uma das coisas já tô adiantando aqui uma das coisas que nós vamos ter como tarefa nesse programa de 90 dias é o que eu vou falar é o que eu vou chamar de ativação corporal antes de vocês fazerem então as tarefas 5 minutos 5 minutos você vai ter que fazer algum alguma coisa de ativação corporal se você quiser se espreguiçar se você quiser levantar as mãos agachar dar uma volta no quarteirão passear com o cachorro dar pulo uma flexão de braço 5 minutos antes de entrar antes de entrar na tarefa do programa antes de entrar na área de membros que eu vou dar pra você pra você acessar aquela aula do dia aquela tarefa do dia você vai ter que fazer esse gatilho antes porque eu preciso acostumar o seu cérebro que você tá trocando de tarefa que você tá trocando de ambiente que você vai começar o estado de flow o estado de foco então eu não tô pedindo pra você correr uma maratona eu não tô pedindo pra você conquistar o monte o limpo eu não tô pedindo pra você andar 40 minutos de esteira 5 minutos de ativação corporal você vai escolher o que você vai fazer pra ativar seja uma volta no quarteirão seja um uma flexão de braço um agachamento um pulinho quando você entra num quarto escuro o que você faz coloca aí quando você entra num quarto pega agora um cômodo da sua casa e você vai abrir a porta qual é a primeira coisa que você faz comenta pra mim entra no banheiro que tá escuro assim que você chega em casa de noite qual é a primeira coisa que você faz coloca aí acendo a luz como através de um gatilho através de uma ação se ativa um gatilho então é isso que a gente vai trabalhar é isso que nós vamos fazer eu quero que você instale um gatilho mental e não tem coisa de marketing digital aqui não tá é um gatilho mental de verdade um gatilho mental que vai encrostar pra você grandes especialistas aí vocês falam que pra pra manter pra estabelecer um hábito você só precisa de 21 dias uma vez que você faz aquela coisa repetida durante 21 dias você já começa então a implementar esse hábito na sua vida você já sente falta nós temos 90 dias de programa eu vou multiplicar isso vezes 3 galera tem mais chance de você vencer o descompromisso comigo dentro do programa de você cumprir aquela tarefa todo dia que eu vou cobrar eu vou cobrar e aí vai ser você com você mesmo porque eu vou lá marcar se você fez se você não fez você vai ter que marcar se você fez se você não fez você vai ter que marcar engana-se quem acha que eu vou ensinar claro vai ter a videoaula da ferramenta do photoshop do straight vai ter sim a dica visual vai ter vai ter mas é um treinamento de mente treinamento de atitude treinamento de mudança o que você prefere você prefere mudar seu 2023 a partir de maio ou já ter essa troca já da primeira semana de janeiro você já começar esses hábitos então não é magia não é feitiçaria não é coisa mágica que o Diego vai soprar aqui e você vai aquecer a mão aqui que você vai o rei tem nada disso tem a ver com você se acostumar com algo novo e pra fechar a questão do descompromisso eu vou dar um exemplo de mim mesmo adoro dormir eu sou uma pessoa de cama deitar pra mim um travesseiro um ventilador uma coberta meu Deus do céu eu consigo alcançar os sete reinos celestiais quando eu durmo bem eu sou uma outra pessoa quando eu faço isso adoro dormir só que isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui olha isso aqui isso aqui estava impedindo isso aqui de nascer isso aqui estava impedindo isso aqui de nascer mais uma vez mais uma vez eu sabia estava claro pra mim você sabe que você não pode atrasar você não sabe você sabe que você precisa estudar você não sabe você sabe que você não pode ficar desatualizado você sabe você sabe você sabe disso você é adulto você é respons você sabe disso o que falta é a responsabilidade o que falta é o compromisso de fazer isso aqui isso aqui estava afastando isso aqui de nascer então como é que eu venci isso aqui constância hábito rotina que merda é acordar seis da manhã que merda 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 acordar seis da manhã pra alguém que adora dormir é horrível meu Deus do céu eu queria me matar no meu primeiro dia só que eu encarei isso daqui encarei isso aqui e não estava vendo isso aqui não estava vendo então 45 dias antes disso aqui de fato existir falei acorda vambora vambora quem foi que falou que precisava fazer isso não foi você então se olha no espelho cara você é mentiroso você é incompetente que coragem você tem de falar que você vai lançar um manual do designer competente se você não consegue nem escrever a bosta do teu livro eu estou falando pra mim pega carona quem quiser eu tive que ativar uma das coisas que me ajudou aí tem aquelas técnicas né coloca o celular no outro cômodo e assim por diante uma das coisas que me ajudou é eu tenho aqui um apartamento que tem aqui um banheiro fora a gente tem ali a suíte tem o banheiro fora aqui coloca o celular fora dentro do banheiro com a suíte com o volume do máximo com a porta aberta pra poder escutar levantar e ir até o banheiro desligar já deixo exatamente a roupa que eu vou usar no dia seguinte ali com a porta do blindex aberta na hora que eu desligo o telefone eu já ligo o chuveiro eu tenho que utilizar dessas bobeiras gente pra poder me entrar eu preciso entrar nesse ritual é o que funciona pra mim outra coisa eu adoro o café mas eu entendi que precisava sacrificar isso pra poder me ajudar a ter constância eu comprei a tal da cafeteira elétrica já programei 5,50 ela já começa a passar o café acordei desliguei água quente logo depois água gelada isso aí eu aprendi com o Joel aquele banho de contraste pra dar aquela pum e o café já tá pronto já boto pego o cachorro rodo volto aqui voltei a ler bíblia 2022 foi um dos anos que eu mais me afastei de uma rotina prática semanal que eu tinha de meditação uma horinha uma hora e vinte dedicado longe do celular hoje pra alguém que adora dormir hoje se eu não faço esse tipo de coisa 45 dias depois eu sinto falta então funciona mas é uma decisão e é algo que você precisa enfrentar com você então esse é o primeiro inimigo falei dele e falei como que eu faço pra vencer esse inimigo primeiro inimigo tá aqui descompromisso segundo inimigo digita aí agora tá digita ou fala pra você mesmo comparação destrutiva comparação destrutiva mais uma vez comparação destrutiva um dos grandes inimigos do sucesso do design por que Diego comparação destrutiva porque comparação aprendam uma coisa gente tem aquelas frases né nossa a gente se compara muito a gente tem que aprender a como se parar de se comparar com os outros amigão amigão ó ó vamos meu Deus do céu adulto para de ficar ouvindo gente que não agrega nada pra você não é porque o cara também lançou um livro que ele tá falando certo não é porque tem uma conta de instagram com 200 mil seguidores que o cara tá falando certo comparação destrutiva comparação é boa e é ruim comparação é neutra comparação nosso cérebro a nossa a nossa é condição humana é se comparar a nossa condição humana é se comparar vou repetir a nossa condição humana é se comparar não tem como você parar de se comparar não tem como até aquela pessoa que vai falar não eu sou um ser iluminado e eu não me comparo com os outros mentira ela vai se comparar também com aquelas pessoas que dizem a mesma coisa não dá para você anular a comparação por quê? por quê? porque ela também tem um lado positivo então a comparação destrutiva é uma coisa comparação positiva é outra coisa o que a comparação destrutiva faz desânimo ela faz você ela ativa o seu eu negativo também chamado de síndrome do impostor também chamado de diabinho também chamado de lado negativo de de serrara o seu eu negativo ele vai ser ativado quando a comparação ela entra e cai no caminho destrutivo e o pulo do gato está aqui você decide para qual lado vai a comparação você decide para qual lado vai a comparação sabe por quê? está acontecendo Copa do Mundo certo? Copa do Mundo o meu interesse com futebol e com Copa do Mundo é completamente semelhante a saber o nome do parafuso que segura a asa do avião não me importa completamente desinteressante para mim completamente não tem qualquer interesse por isso qualquer vida qualquer vida de qualquer jogador de futebol que ostenta que coloca isso aquilo ou tudo mais essa comparação ela entra aqui e ela cai direto ela não vai nem para destrutiva e nem para positiva porque eu não me importo eu não me importo não me importo agora se eu vejo alguém da minha área tecnológica que tem um escritório legal e que tem um novo Macbook da Apple um novo iPhone um novo microfone e que tem um cenário legal e tal pelo fato de eu me importar pelo fato de cara interessante me interessa busco o assunto é o assunto aqui então quando entra o canal de comparação eu decido se eu vou querer aquilo ali para me inspirar ou se eu vou querer aquilo ali para olhar para o meu próprio escritório e falar não está bom ainda né aí eu começo a dar crescimento a isso se isso encontra terreno em mim essas ideias são sementes ela começa a crescer em você começa a crescer em você e se cai no terreno negativo já era acontece com você olhar um design seja na rua seja aqui na internet um layout que você ainda não sabe como fazer um efeito interessante e que você automaticamente porque o seu cérebro vai se comparar então aceita aceita que dói menos aceita que o seu cérebro vai te comparar não tem como aquilo ali que acontece vai automaticamente para o caminho que caramba olha eu sou olha hum caramba eu sou merda mesmo né não consigo fazer esse tipo de coisa ou vai para um caminho positivo do tipo assim quero aprender como faz reflete um pouco agora reflete um pouco com você agora mas acontece quando você olha algo que você ainda não sabe fazer e aquilo entra para o lado negativo onde você fala o seguinte tá vendo ou ainda não cheguei ali caraca ai preciso melhorar e tal caramba que negativo aquilo ali vai te botando para baixo ou vai para um caminho do tipo como a Joyce falou ainda não sei mas quero aprender que interessante vou salvar aqui como uma referência vou tentar buscar aquilo ali tem um nome eu vou começar a buscar o nome daquilo para qual caminho que vai? porque é você que decide entenda bem entenda bem entenda que o que você também publica nas redes sociais o que o seu trabalho também é visto você sabia que isso aqui que o que você faz também pode causar isso aqui nas outras pessoas? é a sua intenção causar isso aqui no outro designer? é é a sua intenção? não é então a gente chega numa conclusão de que se não é a tua intenção com o seu trabalho você denegrir o outro você botar o outro para baixo então a responsabilidade de levar aquilo em consideração é de quem? de quem observa de quem recebe aquela mensagem não concorda? não faz sentido? é uma chave que gira então presta atenção nesse vídeo aqui que eu tenho a certeza que vai te ajudar a ter uma questão de perspectiva diferente o cérebro humano não pode compreender o negativo é incapável sim, é verdade eu vou te dar um exemplo não pense de um elefante não pode dizer o cérebro humano não pode fazer algo e então o que acontece é que nós muitas vezes reenforçamos coisas quando colocamos coisas no negativo é tão grande coisa convertir as coisas into afirmativas você deve fazer com as crianças também nós devemos dizer instead de dizer para as crianças não comer na caixa nós devemos dizer comer na mesa e nós dizemos as pessoas o que querem fazer não o que não o que querem fazer pilotos sabem isso é bem conhecido na comunidade que quando você diz um pilot não hit o obstáculo eles vão hit o obstáculo porque o que eles estão fazendo é focando no obstáculo é a mesma coisa para você se você focando no obstáculo tudo você vai ver é obstáculos é sua escolha como você escolhe para perceber sua própria carreira é literalmente perspectiva sim Marlene Simon Sinek adoro ele o livro começa pelo porquê excelente comece a trocar o não sei fazer isso para quero aprender a fazer isso você vai ter uma mudança drástica para começar a vencer isso aqui e tem outro ponto tem outro ponto tem outro ponto de quando isso aqui se potencializa tem outro ponto de quando isso aqui se potencializa que aí aí eu acredito que é positivo para você começar a vencer isso aqui que é quando você não tem resultado quando você não tem resultado a inveja a comparação ah mas fulano tal não sei o que olha o exemplo que eu vou repetir aqui transformando pixels em pix muitos de vocês estão participando aqui participaram em maio ok beleza uma das pessoas que participou que teve resultado então mais uma vez uma das pessoas que participou e teve resultado ou seja botou o dinheiro no bolso conseguiu novos clientes olhou para o depoimento do Lucas que ele fez ali entre agosto e setembro 30 mil reais para quem quiser saber vai no link na bio tem lá o depoimento do Lucas eu gravei o depoimento do Lucas está lá completinho da minha reação de 30 minutos analisando o que o Lucas fez para você aprender então já está anota e vai assistir se você quer aprender a fazer isso essa pessoa que participou do desafio teve resultado olhou para o resultado do Lucas começou a vir para cá e entrou para o lado negativo ele teve a coragem de dizer que o Lucas teve sorte a comparação destrutiva bom a gente chega numa conclusão de que talvez é só inveja mesmo você já analisou se você é invejoso você já analisou a fundo a fundo mesmo se você é invejoso a fundo a fundo mesmo lá naquele lugar que você não quer que ninguém entre comparação destrutiva comparação destrutiva troque não sei fazer isso não sei fazer esse efeito para quero aprender quero fazer isso então escreva aí tal como eu escrevi não sei fazer isso não sei fazer isso para quero fazer isso mais uma vez gatilhos então se você tem um papel na mão se você tem um teclado aqui agora para digitar escreve aí agora escreva o seguinte troque vou trocar não sei fazer isso para quero fazer isso começa a implementar essas palavras na sua cabeça são antídotos contra a comparação destrutiva na próxima vez que você se deparar com a comparação você vai decidir para onde que lado você vai entrar para a positiva ou a negativa ah porque o perfil do fulano ah porque né fulano conseguiu um cliente e tal caraca velho o que que então ele está fazendo que eu posso fazer 2015 2015 na época eu tinha uma namorada e eu lembro de ver um amigo do interior de Goiás morava no interior e ele na época na época eu ainda estava com a na época eu ainda estava com a agência na verdade eu tinha terminado o meu ciclo com a agência então naquele momento de mudança de carreira de transição e tal e ele trocando uma ideia ali no no facebook mesmo no chat do facebook ele me mandou lá uma imagem da agência que ele tinha que ele fazia e tal que era mais ou menos o nível de trabalho que eu tinha o nível de trabalho que eu tinha então tecnicamente falando de boa e aí eu perguntei fui direto falei cara quanto você cobra quanto você cobra aí na sua cidade quantas pessoas daí na sua cidade estão pagando pra você ele vira pra mim e fala o seguinte cara aqui quatro postos no mês mil e duzentos reais eu falei o que? quatro postos por mês na época era o facebook ainda né 2015 ali mil e duzentos reais na época eu tinha um cliente que me pagava seiscentos reais e meu amigo se eu vendesse quatro posts por mil e duzentos reais eu estaria super tranquilo com esse cliente com esse cliente eu tinha que fazer um post por dia fora anúncios aquilo ali gente entrou essa comparação entrou essa comparação e aí eu só fui entender depois que ela entrou pra destrutiva aí eu comecei a pensar que merda que eu sou um bosta caraca tá vendo ah meu Deus tava sofrendo 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 até que me deu um estalo eu falei cara por favor me conta o que é que você tá fazendo comecei a converter a comparação pra comparação positiva por que eu falei eu quero fazer o que você tá fazendo Horas eu quero fazer o que você tá fazendo pelo amor de Deus me conta o que você tá fazendo quem decide o que que isso aqui vai se tornar é você ok então o segundo inimigo tá aqui e o terceiro e o último inimigo anotem aí terceiro e o último inimigo é a falta de clareza falta de clareza em vários níveis em vários níveis falta de clareza tá aqui ó falta de clareza é o terceiro inimigo que eu acho que tem mais a ver com o que impede o sucesso do designer falta de clareza por que falta de clareza técnica falta de clareza técnica como se vence a falta de clareza técnica aprendendo como domina como faz aquela técnica falta de clareza técnica ora não sei Photoshop eu posso tentar por conta própria e ir futucando ou eu posso comprar um curso online comprar um livro chegar pra algum amigo que sabe Photoshop e falar poxa não sei me ensina falta de clareza técnica há minutos atrás eu estava em consultoria aqui com a Edjane e a Edjane falou ela falou aqui Diego o que eu acho que falta nos seus conteúdos aqui é você começar a falar sobre assuntos gráficos eu tenho muita dúvida na hora de fechar o arquivo pra gráfica eu não sei como é que é o arquivo certo sempre volta o arquivo e tal ela tem falta de clareza como é que funcionam os processos técnicos então se eu um dia sentar e falar olha é assim que você fecha assim assado assado ela vai começar a ter clareza técnica então a falta de clareza técnica é a mais fácil de resolver sentar o bumbum na cadeira e dominar aquilo como sempre o professor Clóvis de Barros Filho o vídeo que eu assisto obsessivamente desde 2016 vai ensinar pra vocês a como ter clareza técnica e você começa a se sentir mal por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer isso é então você tem que se sentir incomodado por quê? porque a tua inteligência é o que você tem de melhor se ela não dá conta de uma merda de uma frase então você é um ser defecante né por outro lado pra cagar todo dia eu cago é uma beleza não é aquilo que você tem que entender aí você vai pro cara e diz porra não entendi a frase e o cara ainda zoa da sua cara bom mas é uma frase elementar nossa é de moer o fígado cara como assim é elementar e eu não entendi então é esse bril que eu tô falando é esse bril que levará você a progredir intelectualmente por quê? porque estudar aperfeiçoar a capacidade intelectiva pensar com competência é tão esforçado quanto ter músculos correr nadar travessia exige 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 empenho exige dedicação exige bunda na cadeira o que eu fiz aqui? dei as chaves do castelo fiz a cama facilitei agora pega o texto deita e entende por quê? porque não tem porquê não entender entrou aqui tem coisa tem o professor tem comida tem tudo o resto é só preguiça e covardia você começa a se sentir mal o resto é só preguiça e covardia o resto é só preguiça e covardia o resto é só preguiça e covardia a frase final do vídeo que mudou a minha vida o resto é só preguiça e covardia uma vez que eu descobri do meu amigo que como ele estava fazendo e consegui converter a comparação destrutiva para a comparação positiva fulano me fala o que você está fazendo ele me falou e é o que eu hoje ensino para vocês muitas coisas não aplicar o que eu falo é simplesmente preguiça e covardia ah mas Diego há mais há mais o que há mais o que há mais o que tem outra parte do vídeo que ele fala o seguinte eu comi na infância me deram leite materno me deram leite ninho fui para a escola cérebro eu tenho um cérebro do tamanho normal sem ler sem escrever preguiça e covardia e aí você precisa entender que isso não é um ataque a você o seu corpo o seu corpo humano preste atenção na anatomia e na biologia do seu corpo humano o seu corpo humano ele é preguiçoso por natureza e ele é covarde protetor por natureza quando alguém faz isso assim com você o que você faz? naturalmente você vai refletir preguiça nosso corpo é programado para poupar energia poupar energia eu falei que no programa vocês vão ter a tarefa inicial antes de iniciar a videoaula do dia vai ser a ativação corporal para fazer você ligar um gatilho e começar a lutar contra a preguiça então falta de clareza técnica professor Clóvis questiona você você precisa melhorar a sua capacidade intelectiva você precisa melhorar não sei Photoshop você vai ter que passar algumas horas no Photoshop até ficar bom eu já mostrei isso aqui na outra live mas vale a pena porque é um troféu meu e troféu é para ser mostrado troféu é para ser mostrado troféu é para ser mostrado e eu vou fazer questão que depois que eu descobrir isso aqui meu Deus do céu eu vou se fregar na cara de todo mundo como uma inspiração inspiração porque realmente para mim foi uma surpresa foi algo que eu não estava esperando e aí no dia que eu decido fazer um programa de acompanhamento de 90 dias de treino todo dia de tal 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 eu descubro um sistema que eu utilizava desde 2015 que me monitorava o meu tempo no computador todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias então quem seria eu quem seria eu se falasse para você uma hora por dia uma hora por dia uma hora por dia se eu não mostrasse para você minha uma hora por dia está aqui está aqui deixa eu só tirar esse filtro aqui aqui 2019 1930 horas logadas no computador vamos ver as horas que eu passei conectados a design que ele considerou design 275 horas no ano vamos pegar aqui 2016 que foi o meu maior tempo o ano que talvez eu mais trabalhei em design quando entrei no marketing digital 2035 horas no ano olha aqui janeiro fevereiro março abril maio junho agosto todos os dias praticamente claro que aqui eu estou utilizando da hipérbole mas está aqui 444 horas apenas na parte de design e composição quantos dias tem um ano? 365 assumindo que eu trabalhei talvez 300 300 dias né vamos botar aí 300 dias que eu trabalhei 444 dividido por 300 está uma hora arredondando para cima 50 minutos uma hora e meia tá falta de clareza falta de clareza não não sabia nada sobre cursos online comecei a lançar cursos online quem está falando com você aqui agora é uma pessoa que ficava atrás das câmeras e hoje eu tenho uma desenvoltura na frente das câmeras melhor do que muita gente porque a falta de clareza e o medo que eu tinha técnico disso eu comecei então a praticar isso falta de clareza com seu cliente engana-se o designer que acha que teu cliente vai te passar tudo é tua responsabilidade como profissional extrair o que está na cabeça dele e colocar para cá e aí onde é que entra a falta de clareza primeiro você entender que é a tua responsabilidade porque se ninguém te disse isso agora eu te disse e agora já era tá contigo então entrou aqui caiu agora dentro de você e se você não entender que a sua responsabilidade coletar as informações do cliente já era não sei se o Marcos está aí a gente vai a gente vai conversar com o Marcos amanhã de noite o Marcos é o aluno da escola que está completando um ano hoje um ano essa semana de novembro que ele entrou na escola ele ganhou lá o desafio dominando o Figma e o prêmio era que um próximo cliente que eu atendesse o Marcos ia trabalhar comigo acontece que aconteceu várias coisas ao longo do ano que só agora eu consegui um cliente que encaixasse aquilo que o Marcos precisa e caiu exatamente no momento que ele precisava amanhã a gente vai contar um pouquinho sobre isso a gente passou o formulário de briefing para o cliente há dez dias atrás e falamos o cliente preenche eu já sabia que ela não ia preencher se ela preenchesse beleza ia me surpreender só que eu tenho eu não quero já virar o ano com mais um trabalho para ser entregue sexta-feira 18 horas da noite fulana seguinte você vai conseguir responder nesse final de semana que a gente está com prazo aqui se não na segunda-feira 11 horas você consegue uma reunião com a gente para a gente fazer entrevista com você e a gente preenchendo junto com você eu prefiro Diego pronto segunda-feira 11 horas fizemos a reunião preenchemos o briefing vantagem de ter feito isso está tudo registrado está tudo gravado e ficou um excelente conteúdo que vai ser disponibilizado depois para a escola uma resposta de briefing completa completa demorou uma hora para responder o briefing mas eu peguei o cliente e falei vamos lá você está atrasando o meu trabalho eu tenho um processo para seguir eu estou engajado no teu projeto mas eu preciso puxar você falta de clareza é tua responsabilidade fazer o teu trabalho ser bem visto a frase não gostei alguma coisa você errou é claro que a gente sabe gente que existem pessoas loucas no mundo existe uma pessoa bipolar existem pessoas clinicamente comprovadas que são bipolares ela falou que ela queria vermelho na semana seguinte ela falou muda para azul aí você fala assim porra claro que existem gente maluca gente insegura o trabalho design então que a pessoa é aquela pessoa aquele cliente inseguro que ele tem que ver com papagaio com periquito com o esposo com a esposa peraí amigo eu fechei com você eu não fechei então eu prefiro eu preciso que você decida se você trouxer alguém que não está participando do nosso processo criativo para interferir no processo criativo essa pessoa está no início não então você concorda que vai dar merda concordo então por favor você pode escolher é A ou B é claro que eu estou falando aqui de uma maneira direta e tal a gente faz isso com um jeitinho então como eu falei com a fulana fulana você vai conseguir responder no final de semana se não na segunda-feira 11 horas você pode eu dei já a válvula de escape eu já sabia que ela não ia responder já sabia não vai responder não vai então já venho já com a solução agora se talvez eu fosse ríspido demais já convidando talvez para uma reunião talvez ela sei lá interpretasse no outro caminho e tal falta de clareza falta de clareza do seu cliente falta de clareza de processos e falta de clareza de processos vem muito também por conta de falta de clareza da ferramenta a Edijane por exemplo falou eu quero aprender mais sobre processos gráficos fechar um arquivo para poder enviar para a gráfica para não poder voltar para cá ficar mexendo e tal falta de clareza técnica e falta de clareza de processos como é que funciona lá na gráfica para poder pegar e assim por diante é o que acontece com os alunos também compromisso com ao vivo de pegar um curso e um monte de aulas vão fazer exato uma das tarefas que eu vou pedir para vocês fazerem também é ao longo desses três meses vocês irem desseguindo pessoas que não fazem mais sentido com o novo momento que vocês estão vivendo não quer dizer que são pessoas que são negativas não quer dizer que são pessoas que são negativas isso na verdade está se tornando um comportamento mais normal do que parece eu estou ouvindo cada vez mais em outros podcasts que eu gosto de desseguir pessoas que não faz mais sentido para aquele momento que eu estou vivendo aquela pessoa inclusive eu inclusive eu tá quero deixar bem claro bem claro estou feliz que o número de seguidores do Dicas Visuais vem caindo ao longo dos últimos das últimas semanas porque de fato eu estou até pensando de eu aqui a gente ir re-design na equipe e a gente ir removendo pessoas que nem visualizam os stories nem curtem os posts talvez vai cair ali para 30 mil e tá ótimo porque eu quero que o meu conteúdo chegue para quem realmente se interessa por isso aqui talvez aquela pessoa que você seguiu que foi num momento importante há dois três quatro cinco anos atrás foi um momento muito legal para você foi interessante te deu uma visão diferente mas aquela pessoa assim como você mudou aquela pessoa assim como você por exemplo aqui eu mudei esse ano em específico eu decidi eu quero formar designers gráficos então vem muita galera do assistente virtual lá da Anatex que já não me segue mais porque eu foquei beleza pode parar de seguir mas eu quero focar aqui agora nos designers gráficos porque as vezes você realmente precisa de de seguir porque aquilo te dá gatilhos 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 uma frase que a pessoa te fala uma coisa que ela falou assim por diante tal tem gente que eu sigo que as vezes eu olho e penso porque que eu comecei a seguir talvez era o momento mas nem lembro é exato Ediane excelente excelente quando você chegar nesse momento aí tenta puxar da memória ah não consegui lembrar dei segue dei segue porque nem precisa nem precisa tá se não faz se não te agregou nada até agora então dei segue tá tudo bem falta de clareza então vamos lá vamos ver quem é que anotou os três inimigos primeiro inimigo qual é coloca aí no chat como vencer os três inimigos primeiro inimigo qual é essa live vai ficar gravada eu espero que você coloque no seu hall de lives pra você reassistir e você pegar os antídotos que eu tô te dando pra você entrar no processo primeiro inimigo descompromisso boa Joyce boa Lanusa boa Renata boa Marlene boa Fran legal show de bola segundo inimigo qual é o segundo inimigo boa Laura boa Marta Casey também Ediane Paulão segundo inimigo Joyce não é não é comparação ok Renata Lanusa precisamos entender que comparação ela é neutra gente entendam bem quando você utilizar a comparação para o lado positivo ela é um trampolim para o teu sucesso sabe por quê? porque muitas vezes você tá sentindo que você precisa melhorar o seu design né aí quando você vê um efeito novo você fala caramba que legal que interessante vou atrás aí você descobre um mundo novo aí aquilo ali te avança então aprendam a utilizar a comparação positiva comparação é como se fosse um cantil de água quem decide o que você coloca aqui é você quem decide que vai beber isso aqui é você aqui tem água água não vai mal comparação destrutiva ficou bom ficou fez sentido para você essa questão da comparação positiva porque vão te dizer groselhas aí na rede social vão te dizer groselhas aí no Instagram você não pode se comparar com os outros e tal não sei o que e tudo bem a gente entende isso mas algumas vezes a gente precisa se comparar positivamente com os outros ora hoje eu moro sozinho hoje eu eu consigo viver né com independência financeira com coisas né ficar mais dependente dos meus pais de começar a criar um novo lar e assim por diante porque um dia eu olhei para isso e falei que interessante que meus amigos estão avançando para isso eu quero isso também então vem essa conversinha barata essa conversinha infantil essa conversinha de gente que não gosta de receber verdades às vezes você precisa se comparar com os outros porque no seu referencial atual você está ruim no seu referencial atual você está negativo então aprenda a utilizar o comparativo para o bem não para o mal é uma arma que dá para ser usado para o positivo e exige né você entender você trabalhar você colocar esse autoconhecer e terceiro terceiro inimigo qual é o terceiro inimigo? nós já falamos que o primeiro é o descompromisso o segundo é a comparação destrutiva e o terceiro inimigo qual é? coloque aí no chat para a gente encerrar falta de clareza falta de clareza um exercício simples que ajuda a entender a falta de clareza é o seguinte vocês sabem o que está escrito aqui certo? está aqui minha colinha está aqui ok? vocês entendem é português são as letras que vocês conseguem entender e tal se você apresenta isso aqui para um chinês que só sabe o idioma o dialeto deles lá o fato de eu mostrar para frente dele assim o fato de eu mostrar para frente dele isso aqui está transparente né está transparente estou mostrando olha está aqui mas não tem clareza não tem clareza vocês designers pecam muito nisso olha cliente está aqui o meu processo isso aqui é o trelo isso aqui é a ferramenta e photoshop e tal começa a falar um monte de coisa um monte de coisa um monte de coisa e o cara está assim clareza uma coisa é ser transparente outra coisa é ter clareza um contrato contrato está lá transparente cristalino se você parar é para ler está lá um dois três quatro mas começa um monte de não sei o que do habeas corpus você fala assim caraca não estou conseguindo entender isso aqui clareza absorvo isso para você será que você está sendo claro na sua comunicação será que você está claro na sua metodologia de vendas às vezes você está fazendo tudo certinho na hora de fechar você está não porque começou a complicar às vezes o cliente fechou e aí ele para de trabalhar com você um, dois, três meses depois não é porque talvez falta trabalho é porque você complicou tanto não ficou ficou difícil ficou difícil trabalhar com você porque você tem falta de clareza afeta essa falta de clareza na sua comparação porque se você não tem clareza aqui você vai se comparar cada vez negativamente mais com os outros e vai afetar o seu descompromisso porque você fica vivendo um mundo paralelo mundo paralelo mundo paralelo e você esquece de fazer o básico que precisa ser feito sentar a bunda na cadeira e trabalhar sentar a bunda na cadeira e prestar atenção sentar a bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito não estou dizendo que é fácil não estou dizendo que é impossível não estou dizendo que é meu Deus do céu é a mesma coisa que eu falei em outro vídeo aqui você precisa tá você decidiu decidi Diego decidi que 2023 é meu decidi agora vai agora vai nossa agora decidiu e depois e aí e depois que você decidiu decidi e depois você precisa de um plano você precisa se comprometer com esse plano e principalmente pra maioria de nós você precisa de alguém que te oriente você precisa de alguém que te oriente esse ano lembra que eu falei que eu me afastei disso aqui antes de voltar do Rio pra cá depois das minhas férias meu mestre dessa área aqui lá do Rio ele me chamou no quarto dele desenhou o que ele tava sentindo que tava acontecendo comigo e falou você saiu da linha por causa disso 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 falei aconteceu isso esse ano aconteceu isso esse ano aconteceu isso esse ano e aconteceu isso ok mestre já entendi o que eu preciso fazer voltei a fazer os efeitos já começaram a acontecer então o o a mensagem final que eu trago para essa semana aqui pra você pensar você meditar você refletir essa semana aqui a gente tá lendo dentro da dentro da meditação por exemplo é judaica sobre a história do Isaac o filho de Abraão e se você aqueles que se interessam por isso vão ver que a história de Isaac ela é muito reduzida comparado a Abraão comparado a Jacó porque Isaac fica aquele sendo um patriarca do meio né tem muita pouca coisa no final das contas os sábios judeus contam que Isaac ele é a manifestação do que se chama da do sentimento da energia chamado contenção severidade givurá e aí a frase a frase que eles fazem para o Isaac é o seguinte quem é forte aquele que domina suas paixões quem é forte aquele que domina suas paixões não são paixões de homem e mulher e assim por diante são as paixões do prazer imediato são as paixões da recompensa instantânea são as paixões de querer ser melhor do que o outro maior do que o outro são as paixões que desviam a gente do caminho real todo dia e assim por diante porque você sabe novamente uma conversa entre adultos que a paixão uma hora ela acaba você sabe disso depois que a paixão acaba se não existir amor o relacionamento se desfaz mas quando a paixão não acaba e o amor está então começando a florescer você sabe que o amor ele é um jardim e se você não regar todo dia você não não vai pra frente então decore essa frase anotem aqui quem quiser meditar sobre essa frase ao longo dessa semana quem é forte pergunta aquele que domina as suas paixões você vai dominar através da disciplina você vai dominar através do que precisa ser feito você vai dominar ao conversar com os outros que podem de fato agregar você você vai dominar através de fato de manter então uma vida ali constante disciplinada que regrada ok convite final é pra você entrar aqui no link da minha bio se inscrever no meu processo de programa processo seletivo estou ligando aqui pras pessoas amanhã volto a ligar mais uma vez pras próximas pessoas aqui só pra te mostrar que de fato é real a gente tá fazendo um processo seletivo tá então talvez tem muita gente achando que ah não tem um processo seletivo olha aqui olha aqui olha aqui vou mostrar os nomes aqui mas tá aqui ó vocês vão passando por fase eu tô analisando o que vocês estão fazendo o programa já começou pra quem decidiu entrar já começou tá bom amanhã se você se inscrever entre amanhã e sexta eu estarei te ligando então ó vamos firmar um compromisso aqui de vencer o desse compromisso de vencer o a comparação destrutiva Malene entra no link e lê lá meu programa falta de clareza vamos começar a vencer ok quero que você faça isso daí a partir dos próximos anos aqui dúvidas questões perguntas deixem aqui pra eu responder esses últimos momentos aqui foi bacana foi legal essa live espero que eu tenha agregado na vida de vocês espero que eu tenha colocado pontos pingos nos is que estavam faltando espero que eu tenha dado clareza pra aqueles que precisam de clareza espero que eu tenha sido uma luz uma lanterna no meio da floresta escura e todos nós precisamos isso todos nós precisamos isso todos os anos precisa disso tem gente achando que eu vou ter que mudar um pouco meu discurso de ligação tem muita gente achando que eu tô que eu tô que é uma gravação uma ligação eu vou ter que então eu vou ter que falar o seguinte quanto é 2 mais 6 e aí enfim vou ver se eu faço alguma pegadinha no início tá bom pessoal obrigado aí pela participação tá vamos juntos programa de aceleração programa de prática vai ser realmente incrível o que vai acontecer e aquilo né o trem vai partir o trem vai partir e uma vez que o trem parte você perdeu o bonde tá bom um beijo grande um abraço até o próximo conteúdo o que vai acontecer o que vai acontecer